E aí Vamos lá Boa noite Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade florenense declaramos aberto mais uma sessão ordinária esta referente a 2 de junho segunda sessão da primeira quinzena estamos na 12ª legislatura Inicialmente gostaria aqui de agradecer a presença da igreja que tem nos dado tal apoio neste período principalmente para que as pessoas possam ter acesso possam acompanhar os trabalhos do Legislativo destacar aqui o JC 24 horas o Amarelinho, o Florian Lito, o Florento Anunes, o CZP, o Portal Peio Notícias e agradecemos a todos da imprensa Nós temos hoje, senhor Francisco, várias justificativas uma grande quantidade de vereadores justificaram a sua ausência nessa sessão de hoje vereadores da situação vereadores note aí por favor vereador 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 . . . A gente traiu todos os pacientes. Criador de Assis, criador da Guilherme, criador de Salomão, criador da Viola. Justificar as suas ausências. Também criador de Assis. Dando seguimento aos nossos tempos, conferindo a frequência, nós temos presente o vereador Maurício Pizzerra, presidente, vereador Guilherme, hoje como vice-presidente, vereador Antônio José, dos trabalhos da secretaria, vereador Fábio Paz, líder da oposição, vereador Cláudio Henrique, presidente da Comissão de Justiça e Redação da Estadusticação, os vereadores presentes. Faço a palavra ao vereador Antônio José para que faça a leitura da sessão anterior. Boa noite. Boa noite, senhor. Adoro a abertura. Realizado no meio de tempo, em junho de 2020. Ao primeiro dia do meio de junho do ano de 2020, a instituição da UFRE da Câmara Municipal de Anúncio Paz. Onde presente se encontraram os vereadores de Mariscuía, a nossa instituição de O que ele está usando? 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 Obrigado. 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 Celso já. Está presente. A sua participação na secretaria. Agora, colocamos a pauta em destaque. se há algum vereador que quer questionamento referente a tal dos manifestos Obrigado 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 Presidente, apenas deixar claro só para esclarecer na verdade que nós reapresentamos as indicações as quais nós solicitamos a inserção das clínicas de psicologia no ramo das atividades essenciais porque das indicações que havíamos apresentado havia um erro formal e nós decidimos embora já tivesse sido enviadas as indicações para não haver problema depois tentar dizer nós decidimos reenviar para garantir que nós já não quer as nossas indicações mais algum vereador mais algum vereador nós vamos aberto o grande expediente primeiro vereador o apagado da fala o vereador Fábio nós vamos aberto o apagado da fala o que é que faz? 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 o próximo vereador ao apagado da fala o vereador Pilu e também seu deprimido o próximo vereador é o vereador Nessim Sr. Presidente Mesa Diretora Sr. Presidente Mesa Diretora desta casa casa vereadores vereadores servidores da Câmara do Município palco, prensa nós estamos aqui mais uma sessão graças a Deus nós agradecemos por isso tem sido dia de luta dia de muita batalha mas o senhor tem sido muito importante para o nosso e nós estamos aqui só um pouco algumas ausências aqui na Câmara hoje eu não posso fazer nenhuma mas mas deixo aqui eu resisto estou achando estranho algumas ausências aqui na Câmara Municipal na sessão de hoje talvez seja por conta da pauta talvez seja por conta não a minha população desde o meu e a minha população estou presente Sr. Mandel Simplista independente Sr. Mandel perdoe aí a gata tudo bem estou achando um pouco estranho essas ausências aqui mas tudo bem vamos lá apenas colocar aqui Sr. Presidente que eu tenho dito também aqui que os problemas não param de acontecer a pandemia tem sido um problema que tem atingido a população parte da população hoje mas os demais problemas que já existem nas cidades continuam acontecendo e eu tenho recebido Sr. Presidente muitas reclamações muitos pedidos referentes à iluminação pública recebi na minha residência sexta-feira um cidadão ali do bairro que é um pobre é velho solicitando providências com relação a sua rua que estava totalmente escura você já vive um momento difícil você já vive um momento que as pessoas estão assustadas que as pessoas ainda são obrigadas a ficar no escuro andar pelas ruas no escuro quer dizer eu não vejo a explicação porque na verdade isso é um problema recorrente é um problema que a gente tem batido aqui na Câmara Municipal os vereadores tem sentido é algo que eu acho que praticamente diário da vida dos vereadores é pedir reposição de lâmpada é pedir reparação da iluminação pública então fica aqui o nosso registro e precisa resolver o problema será possível que tantos anos de administração não se conseguiu ainda desenvolver uma estratégia uma forma de poder administrar essa situação da iluminação pública a contente da população florianense é um problema recorrente todo ano problema todo ano esse problema de iluminação pública quer dizer as pessoas já não sabem às vezes nem aqui procurar procura uma pessoa procura um ouvidor vai na secretaria X na secretaria Y ele não consegue resolver o problema de uma lâmpada do seu posto então eu não sei se eu estou falando aqui de um universo diferente dos demais vereadores mas é um problema diário é uma reclamação diária que eu enquanto vereador recebo é um problema de iluminação pública e as pessoas procuram o vereador e o vereador leva o problema para a secretaria pede a solução e às vezes demora muito mais do que o razoável para poder ser solucionado o problema da iluminação pública recebi essa reclamação do morador do bairro Campo Velho e faço aqui na tribuna da câmara esse pedido de procurar resolver o problema da iluminação pública dos bairros de Floriano Princesa do Sul recebi também a reclamação do Campo Velho então outros bairros questões do escuro precisa resolver o problema da iluminação quero ouvir aqui com todo prazer uma parte do vereador Paulo Braga eu estou com o pronunciamento de vossa excelência porque também tenho recebido reclamação a esse respeito e dizer que não obstante a gravidade do problema de covid nós temos os demais problemas do nosso município que precisam ser tratados que precisam ser administrados enfrentados notadamente esse problema da iluminação pública que não é até agora não surgiu junto com o covid é um problema que vem se arrastando ao longo desse candidato as áreas que vossa excelência citou e tiveram pessoas reclamando para vossa excelência são áreas que normalmente tem uma iluminação pública deficitária por exemplo Campo Velho Princesinha Irapuá Taboca então são situações que já vem se arrastando e eu quero aqui me somar ao pronunciamento de vossa excelência dizendo que também tenho recebido essas reclamações e que é um serviço essencial principalmente na questão da segurança e nesse momento de isolamento social onde as ruas elas estão mais desertas e a falta de iluminação se torna ainda mais grave obrigado mensagem que soma que agrega e visa contribuir com o nosso discurso porque não dizer com a cidade de Floriano além disso outro problema recorrente que eu trago na tribuna da câmara dessa noite são os problemas de limpeza outro problema colocamos aqui inclusive uma indicação porque eu tenho dito isso lá atrás quando colocaram um projeto aqui queriam que o vereador dessem votar se o ela abaixo e eu disse que não ia votar quando me perguntaram por que eu não ia votar nesse projeto eu disse que não votava porque o povo era contra e se o povo era contra eu sou contra tá certo eu tenho dito que o vereador precisa ressoar o sentimento da população e as minhas indicações aqui naturalmente como de todos vereadores são solicitações da população floreandense que procura um vereador então há pedidos aqui de limpeza das marcas da avenida Beira Rio do Rio Parnaíbe pedido de limpeza pública eu lembrava falando sobre isso aqui vereador doutor José eu lembrava de uma matéria que passou em uma rede um programa que passava em uma rede de televisão um quadro que dizia assim qual é o o Brasil que você quer Deus excelente lembra disso qual o Brasil que você quer e eu olhando pra esses pedidos que eu não consegui protocolar todos a tempo de estar na pauta de hoje mas estarão na próxima querendo Deus e veio automaticamente essa frase na minha cabeça qual cidade que eu quero qual floriano que eu quero eu quero uma cidade vereador Flávio Henrique que não haja necessidade de se limpar as ruas porque uma ministra faz a visita à cidade porque quando a ministra veio aqui a ministra da Maris por onde ela passou fizeram o roteiro foram limpando a rua por onde ela iria passar quer dizer que a ministra da Maris é melhor do que o cidadão florianense é isso vereador quer dizer que a ministra da Maris é mais importante do que o cidadão florianense trabalhador pagador de impostos que reside nessa cidade que vem pra sustentar a sua família cidade tá suja meu irmão precisa limpar a cidade precisa limpar a cidade não é pra receber uma autoridade não porque a autoridade é o povo a autoridade principal é o povo ela caçamba pra cima caçamba pra baixo o máximo pra cima a ordem da ministra ia passar sem parar nós lamentamos a cidade que nós queremos é uma cidade seu Manel Simplice que pode vir qualquer pessoa qualquer cidadão qualquer autoridade em qualquer momento do ano e ele vai se orgulhar dessa cidade e ele vai se orgulhar da gestão dessa cidade cidade limpa cidade organizada é isso que nós queremos e nós recebemos hoje vários pedidos para a limpeza pública e nós protocolamos aqui na manhã de hoje mas ainda existem vários outros pedidos amanhã querendo Deus na próxima quinta-feira estarei indo ali à Avenida Beira Rio também é uma denúncia pra ser apurada ali eu não vou revelar agora mas quinta-feira se Deus permitir estaremos lá com um grupo de pessoas que nos procuraram para apurar o que está acontecendo ali e traremos aqui a tribuna da câmara faremos aqui cumpriremos com o nosso papel certas coisas que acontecem aqui realmente nos deixam triste eu não quero eu não quero eu digo isso tem gente que não gosta tudo bem mas eu tenho procurado em todas as sessões eu estou falando debaixo de toda a humildade porque eu posso falar porque eu tenho moral para falar porque eu vi todas as sessões ordinárias desse mandato que eu estive presente até aqui graças a Deus e eu não quero tomar como exemplo não quero tomar como exemplo essa atitude que eu vi acontecer aqui nessa câmara que me envergonha porque eu sou o vereador mais jovem dessa casa eu sou o vereador mais novo aqui da câmara eu não quero que me ensinem isso aqui eu quero ver atitudes aqui nesta câmara que realmente dignifiquem o povo da nossa cidade e a confiança recebida pelo povo de Floriano eu vou não quero falar mais do céu só concedo uma parte do vó excelente Deus fiz uma doação de um de um suporte de lâmpada para melhorar a alienação daquele bairro que estava tão escuro que praticamente todas as vezes que um taxista ia fazer uma entrega de uma pizza outro produto outra entrega daí um assustado só lá nesse bairro houve dentro de 15 dias três assaltos de mortos e além da inuminação um mato também já cobrindo todas as ruas e também fizemos um apoio até ali é um apoio para a limpeza daquele bairro vai dar uma melhoria em algumas ruas e a indignação é grande é da população porque o povo quer resposta em relação as ruas que foram limpas por causa da visita de uma ministra não é só a questão dos bairros de Floriano temos também a zona rural e as vezes quando tem uma festa quando tem um festejo é a realidade do nosso município e até quando a população floreanense o nosso povo vai ficar à mercê de gestões como essa eu lhe agradeço a sua parte vereador que as pessoas possam trabalhar em paz seguros pode ter que fazer sua entrega a noite está tão escuro que a pessoa vai cumprir com o seu trabalho com medo é lamentável está lamentando profundamente todo prazer quero ouvir aqui uma parte do redor eu quero apresentar o seu producimento sobre a questão de relação com o país de limpeza pra mim é uma vergonha de estatus o que nunca essa já não conseguiu plantar um sistema que agrade a população eu tenho um exemplo aqui que nesse mandado da Jéssica do Rio a rua do vereador Perú não transportou um carro de lixo porque não tem condição de trafegar talvez se aí porque é neoposição então ninguém se interessa em limpar uma rua iluminação curta e a junta a gente inteira ele mesmo mora num lugar que só que tem coragem pra ele aqui é de prova e todas as vidas viu aquele sufoco a rua lá todas por acaso ele já mandou colocar material e aí eu me lembro que nós já estamos passados do de ver eu consegui eu consegui um mato eu consegui um mato nesse tempo passava tarde mesmo esse mandato ainda não passou então pra mim eu consegui até até quando a gente vai ter que administração essa que não consegue o simples o básico não dá pra entender o povo não dá pra entender o povo não dá pra entender o povo não é pra mim não a cidade é pra carne o povo é pra carne só que é o simples e não nação limpeza e isso não é obrigado eu eu acolho que entrega a senhora do senhora eu acolho as palavras do senhora que são serviços essenciais e quando a fala do senhora que falou que falou que são essenciais quando a fala do o senhora que fala que são E são tão essenciais Para a população Então é estarrecedor saber que existe Uma rua no bairro de Floriano Que não há completo Porque não há plástico Essa rua de grande poste Bé de grande poste Eu lamento profundamente E antes de encerrar Nem que não tenha a chance De ter um minuto Eu gostaria de ouvir o vereador Antônio José Que eu já assisti um minuto Para poder acrescentar com certeza Algo mais ao nosso anunciamento Muito obrigado Todos os vereadores Recebem tudo isso na informação Em vez do mundo Em iluminação O vereador está ligado Então tudo isso Aqui no centro Tudo isso Então a gente Traz para essa casa As reclamações Como você Traz para esse momento Traz para esse momento E a questão Em 2017 Eu lembro que em 2017 Já falaram Daquilo que a gente chama A cela aberta Nunca Ele não vai regar Nunca se quer dizer Absolutamente Nada Só o nome Não é um problema Todos os dias acontecem Todos os dias acontecem Todos os dias acontecem Todos os dias acontecem Não se importam Para que a gente Nessa situação Que nós estamos ali E a administração Não pode Com respeito A sociedade Eu acho Que o problema De iluminação O problema De rolo sujo De capim A questão de saúde Muita gente Segurança pública A questão da iluminação Não se resolve Tem que ser isso Não existe Nada Que você tem uma saúde A iluminação pública E a liminação Parece que não tem saúde Obrigado Agradecer Vereador Antônio José Pela parte De vossa excelência Agradecer Presidente Pela aquecência Do tempo E Finalizar aqui Minhas palavras Lamentando Essa situação Às vezes é um tema Que deixou de ser Abordado aqui Na Câmara Municipal Porque já foi Abordado Desaustivamente Muitas vezes Sem solução Sem solução Porque nem tudo Que nós trazemos Aliás Nem todos os problemas Que nós pedimos A solução Nós temos A verdade A resposta A resolutividade Os problemas Têm sido muito baixos E nós lamentamos Dessa situação Mas vamos continuar Batendo na tecla Vereador Fábio Braga Vereador 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 Henrique Vamos continuar Batendo na tecla Vamos continuar Cumprindo com o nosso papel Vamos reivindicar A iluminação pública Vamos reivindicar A limpeza Pública A coleta de lixo Aquilo que for necessário Porque esse É o nosso dever aqui Muito obrigado Compartar Segurança Obrigado. Tá bom, vamos lá. Esse enquadramento aí tá bom. Momento... Agradecer a Deus por aqui estar usando essa tribuna aonde a caixa caixa de ressonar aqui da voz do povo. Agradecer a Deus por no terceiro mandato aqui representando ao nosso povo Flória Neto. Eu quero agradecer o Grato Maurício por mais essa inovação na Câmara Municipal das transmissões são feitas aqui ao vivo porque é necessário trazer a transparência a cada dia da nossa população. Para a população estar consciente do trabalho dos vereadores dessa Augusta Casa, de quem realmente está aqui buscando trazer o melhor para o povo de Floriano. vereadores, na sexta-feira, dia 29, nós recebemos aqui uma prestação de conta da gestão da Prefeitura de Floriano. Saúde. E observando aqui vereadores, Fábio Braga como o vereador Antônio José que estava presente nessa audiência pública. Vendo aqui toda essa documentação, aonde se parece tão bem explicada, tão bem fundamentada, mais observamos falhas na prestação de serviços, na assistência à saúde pública, na assistência às crianças, aos estudantes do Acunitivo. Eu quero aqui apenas citar, eu vou começar aqui em relação à ação realizada pelo programa de saúde na escola de janeiro a abril. Estive observando num cantinho aqui, bem escondido, vereadores, saúde ocular. Não foi feito nenhum atendimento, não foi dado nenhuma sequer consulta de alcoolista. aí sobra dinheiro nos caixos. Porque eu tenho certeza, se fizer uma pesquisa hoje em relação aos estudantes, à classe estudantil, muitos precisam fazer uma consulta de alcoolista, no oftalmologista. É uma verdade, isso é uma realidade, mas está aqui zero não foi atendido ninguém, ninguém teve benefício de ter uma consulta de alcoolista. Pato lamentável. Eu estive também aqui observando em relação ações da saúde em movimento. A última que teve foi no conjunto de Zé Pereira. Eu quero aqui levantar na população floreanense, como eu tenho dito, e não fujo do que eu falo, vereadores, que é uma ação eleitoreira. Eleitoreira por quê? Eleitoreira porque nós temos aqui os atendimentos que foram feitos lá no José Pereira. Atendimento clínico geral, 86 atendimentos. Atendimento cirurgião geral, 27. Atendimento dematologista, 67. Atendimento cardiologista, 86. Atendimento ortopedista, 45. Atendimento pediatra, 90. Atendimento glicologista, 91. Agora eu me diga, se esses atendimentos que foram feitos, essas especializações, não podem ser feitos em qualquer posto de saúde, é obrigado o município gastar um recurso tão grande para fazer toda aquela estrutura, montar as tendas, levar ali muitos servidores da saúde, o movimento no final de semana, onde esses servidores podiam estar em casa, dando atenção à sua família, vereador. Isso é ou não é uma ação eleitoreira para enganar o povo. Mas temos a consciência e temos aqui os meios de levar essas informações à população do Floriano. porque isso é necessário. Estou vendo essa tribuna hoje, vereador, porque eu não sei se em janeiro o próximo ano eu vou estar aqui, porque o dia do amanhã pertence à tudo. Estou muito feliz hoje porque está representando a sua coletividade sempre sempre tive no meu íntimo a vontade de representar o povo, de buscar o melhor para uma cidade, dando incentivo, trazendo propostas, trazendo aqui a minha juventude quando adentrei a vida política. e é por isso que eu vou aqui concluir o meu pronunciamento como amendo em nação. Vereador Manel Simplício, tendo uma volta na nossa cidade, vereador, fazendo assim uma análise aí de 25 anos de gestão pública, encontrei na sua gestão uma obra grandiosa na cidade de Floriano e para a Niso porque os outros gestores não deixaram nenhuma. Nós temos aqui o Estádio Tiberão, uma grande obra que está ali e vai durar por muitos anos porque ainda me lembro que o engenheiro foi o Dr. Ribambá do DNR, um grande engenheiro já falecido e que suas obras eram bem qualificadas, bem feitas, bem acompanhadas. mas eu quero aqui, vereadores, população de Floriano, que fiquem atentos, as eleições já estão chegando aí, estavam há poucos dias e as promessas vão ser renovadas e só através só através da população e cada volta que se pode mudar a história é de um povo eu vou estar eu quero aqui levar esse mensagem para os vereadores muitas vezes o vereador está do braga você está dentro de uma bolha e não consegue ver um pouco adiante mas quero aqui abrir esse espaço para para apresentar o vereador Maurício Miserra presidente desse poder que conseguiu ir através do rótulo tendo aí essa grande experiência ver o mundo diferente que hoje também já se coloca candidato a prefeito de Floriano é pré-candidato como também nós temos o grupo do vereador Fábio Braga que tem o candidato doutor Evelino Neiva e nosso vereador Bilu também candidato a prefeito de Floriano pré-candidato então vereadores aqui onde eu quero chegar é que é que possamos ter uma gestão futura diferente sair da mesmice buscarmos qualificar o homem do campo trazer novas ideias incentivos a criar um frango a criar uma galinha a uma a outros meios que possam trazer a grandeza a nossa cidade dentro do supermercado de Floriano quando a Biosfri não tem nada produzido em nossa cidade isso é lamentável mas vamos aqui dar continuidade é o meu pronunciamento tendo aqui as ações desenvolvidas pelo município na saúde nós tivemos a implantação de uma unidade de referência para o covid com nada que está funcionando muito bem contratação de leitos hospitalares para servirem de retaguarda para o hospital regional Tiberio Nunes foi feita essa contratação mas o que nos espanta em relação a essa contratação é do hospital João Paulo 25 leitos como também a Climicó 25 leitos são 3 milhões de reais para desse suporte ao hospital de Tiberio Nunes onde é uma ação do governo estadual a gestão do hospital de Tiberio Nunes mas o adiante saneamento básico se analisar vereadores saneamento básico já está aí se não tiver com os 14 anos que deu início está perto e até o momento eu duvido se até dezembro inaugura a primeira etapa pelo menos uma parte do saneamento básico funcionando em Floriano eu duvido se até dezembro acontece isso eu não sei o que está se passando e é só chega dinheiro faz uma besteirinha e a coisa vai andando não acontece nada para a inauguração do saneamento uma parte vereador Fábio chegou aqui agora com mais uma indignação como vereador aqui de três mandatos hoje nós temos em Floriano uma cidade de 60 mil habitantes nós temos um lixão que uma cidade como a nossa de Floriano tem que ter aí um aterro sanitário para receber receber aí todo o lixo do município e ter ali um meio de aproveitar também esses resíduos tólidos que chegam até o aterro sanitário mas chego aqui também em outra indignação aonde nós temos essa saúde itinerante por que que a nossa policlínica não acontece a sua conclusão também já está aí e aí se não estiver chegando há dez anos que foi dado início naquela obra está perto por que porque isso aí uma clínica dessa funcionando vem quebrar o interesse de algumas pessoas vereador e isso é lamentável e tem também mais uma situação passando agora a poucos a poucas horas no centro da cidade em especial ali na Secretaria de Saúde e ali também passei passei na garagem da prefeitura na cidade da prefeitura aí o que que acontece como é que esse patrimônio público que está sendo utilizado hoje foi colocado para ser vendido há poucos dias o interesse é de buscar e vender esse patrimônio onde está em sua utilidade concordo em vender um terreno que esteja aí sem ser usado tudo bem mas é porque tem coisa que fica às vezes engasgado e não podemos deixar que as pessoas que a população se esqueçam disso porque é só através do voto através dessa decisão escolher os seus representantes é que podemos mudar a situação do município a situação do nosso povo eu concedo a parte ao vereador Fábio Braga eu aguardei que vossa excelência mudasse o tema do seu pronunciamento e começou fazendo uma explanação do relatório da saúde para não atrapalhá-lo já que vossa excelência estava pontuando cada uma das ações e por isso eu aguardei e quero voltar um pouco ao saúde em movimento vossa excelência faz uma crítica construtiva a um programa que ninguém discute a sua importância ninguém discute que é bom para a população porque leva o atendimento mas eu quero lembrar dos mutirões que são feitos no hospital por exemplo que só há uma necessidade de fazer os mutirões porque não há o atendimento regular isso causa um acúmulo de pessoas necessitando daquele serviço e aí numa hora ou outra que o governador tem uma ideia ou uma folga orçamentária ou seja lá o que for e cria esse tal mutirão normalmente próximo à eleição ou próximo a alguns momentos assim e aí faz o mutirão como se estivesse dando um algo mais da população faz o mutirão como se estivesse fazendo um favor na realidade ele está atenuando uma falha da gestão saúde em movimento é muito bom o atendimento que é feito à população é importante ninguém questiona isso agora a crítica que a vossa excelência faz ela é construtiva nesse sentido porque é uma uma ação midiática cara e que só é necessário ser feita porque os postos não funcionam adequadamente é por isso que tem um alto número de atendimentos porque se ele fosse uma saúde em movimento chegando até aquelas pessoas com dificuldade de locomoção aquelas pessoas idosas que vivem sozinhas que não tem quem desacompanhe até uma unidade básica de saúde era um complemento ao trabalho da unidade básica agora disponibilizar serviços profissionais que normalmente nos postos não tem é claro que vai dar um número alto de atendimento é claro que vai causar um impacto na população e ainda faz isso achando que está fazendo um favor quando na realidade está atenuando o fato de que os postos não funcionam acontentam quero parabenizar pela coragem de fazer a crítica porque quando é uma ação que atinge diretamente a população se agarra nisso para tentar maquiar o que tem por trás de tudo aquilo que é um serviço deficiente deficitário que é realizado pelas unidades básicas de saúde obrigado vereador mas na verdade é isso mesmo os postos de saúde não funcionavam como deve funcionar eu estou testemunha a minha esposa tem um posto de saúde mas não tem um posto de saúde tão próximo a gente que eu acho necessário que a gente funcione e a gente para o grupo de saúde o grupo de saúde no mês passado ela teve que ir no posto de saúde três vezes para tentar conseguir falar com a médica e não conseguiu as enfermeiras não dão atenção nenhuma as pessoas quando não chegam no posto de saúde foi obrigada ela ligar para o secretário eu tenho uma gravação aqui caso alguém queira fazer alguma crítica em relação a isso mas é verdade as coisas não funcionam como deve o que acontece se os postos de saúde não funcionam adequadamente a certas situações é muito fácil se a pessoa durante a semana durante o mês não teve o atendimento nos postos de saúde do bairro A, B ou C é claro que cada botirão desse vai dar centenas e milhares de pessoas buscando atendimento agora fez um no Zé Pereira esse mês aí no outro mês faz um no Amolar depois faz um quando vem fechar isso aí quando é que fecha essa situação vereador não funciona não funciona gente se há os postos de saúde porque que não dá um incentivo aos enfermeiros é uma questão de uma melhoria salarial ao médico que nós sabemos que são forçados também do nosso município salário é muito pouco e há meio de buscarmos que isso aconteça para uma melhor saúde a população eu agradeço aqui a Deus por essa oportunidade e dizer do meu compromisso com a nossa coletividade estarei sempre buscando como representante do povo trazer o meu compromisso a todos e deixar aqui o meu muito obrigado aqui pela atenção de todos e que Deus nos abençoe a cada dia porque estamos vivendo momentos muito difíceis em relação até essa questão dessa pandemia mundial onde tem tirado a vida de muitas pessoas e que Deus nos proteja muito obrigado você vai falar e aí que todas as ações estão aqui no batendo. Quero também compensar os ouvintes da Rádio Santa Clara que está nos ouvindo ouvindo o que o vereador diariamente reivindicando pedindo ao poder executivo melhoria para a nossa população para a cidade para o município São presidente para os assistentes de cuidado muitas reclamações muito pedidos mas também estando bem-me assistindo muita miséria no outro país o nosso viajima na cidade de Florianópolis eu sempre tenho falado aqui que existe no poder no poder no poder no poder a nível de mundo de Brasil essa pandemia que vem revolucionando um de tempo mas nós estamos vendo que é uma doença que tem cura centenas, dezenas, e das pessoas já foram curadas eu não sei porque ainda não apareceu um medicamento definitivo para acabar com essa polêmica que está de todo mundo mas eu pensei já falei diversas vezes aqui nessa casa que não poderia ter acontecido o que está acontecendo principalmente no Brasil no Piauí que está alinhando esse tipo essa maneira essa condição que as comunidades estão praticando contra o nosso povo eu sei que realmente que temos que se cuidar se cuidar mas podemos paralisar o começo em geral de tudo o pequeno é o grande que eu seu presidente seus vereadores já estamos assistindo diariamente isso nos online nos televisão publicidade o que está acontecendo já no Brasil e também no Piauí o povo não está mais comportando essa história de fique em casa forte e barco fique em casa e quem vai descrever eu já falei realmente que a situação não fala em termos de ao índio é muito grave a quantidade de pessoas que já perderam o emprego em que dificilmente vai voltar a sua vitória exclusivamente por conta das autoridades paralisaram a dação paralisaram o Piauí a cidade proaliana isso é um ataque geral assistir o movimento dos empresários de Terezina que fizeram empresários comerciantes mais pessoas que estão sendo prejudicadas na porta do prefeito do filho do filho do peito e o filho do filho do filho do filho e do filho do filho e o filho Que todos que fizeram essa manifestação na frente da sua residência vão pagar na justiça. Olha, se isso acontecer, eu estou com o meu anjo. Se essa história pegar, eu não expliquei, vai se achar de usar para se beneficiar. E também diversos municípios que estão aqui abrindo comércio e começam. Correção de alguma coisa. Desobedecer as ordens. Isso é excelente, seu goleador do Estado. Já fizeram isso, Padaí não fez. Já fizeram isso, Padaí não fez. E não fez. Mas o rio de palestrana, o rio de palestrana, hoje, publicou a abertura do governo. Vamos ver se o goleador vai fechar. assistir também o governo do Ceará, já também relaxando, começando a abrir as atividades policiales. Se eu prender, senhor goleador, não cabe na cabeça de ninguém que nada, mesmo que seja uma doença, como mais nada que não seja, paralisar a nação inteira, os estados, os municípios. Já foi dito aqui nunca o vi, o governo não. Mas por outros companheiros já falaram criticando esse tipo, essa atitude que foi tombada pelos governadores. Eu sempre falei que se estava errado. Se aproveitaram da doença e da doença se aproveitaram da fraqueza do povo se aproveitaram da fraqueza do povo para fazer conversa. E o seu presidente do governador já está se vendo o que está acontecendo a nível internacional as investigações já estão sendo feitas com referência dos recursos recebidos para cuidar para cuidar da pandemia para cuidar do povo do povo que não está sendo realmente aplicado corretamente como devia ser. Eu sei que eu sei que o fé em Deus o fé em Deus que é o superior que é o superior vai arrumar uma bandeira vai arrumar uma bandeira vai mandar mandar uma vacina uma vacina o medicamento para acabar com tudo isso que está perjudicando a população do mundo inteiro do Piauí de glória mas o que nós estamos vendo é que a coisa já está esfriando já está abandando você vê o nosso vizinho estado do Maranhão mas não tem a minha cidade já está tudo aberto e é porque é reino aniversário do nosso presidente do nosso presidente da República Jair Bolsonaro como é aqui o governo do Piauí o do Ceará de São Paulo do Rio de Janeiro de Pernambuco e outros governadores que tentam realmente vem tentando fazer uma maneira para que o nosso presidente seja prejudicado mas a equidade não vê se o presidente é o imperador é que o presidente da República que eu acho que não deveria fazer mas como ele é o presidente da democracia assumiu o prazer para governar com a democracia e os adversários não têm liberdade os adversários o povo brasileiro tem feito tudo para que ele não possa governar mas ele está tentando está procurando juntamente com o Congresso da Saldão uma maneira para continuar com a democracia mas o que se vê dentro do seu governador a democracia é muito bom andando a democracia que dá liberdade para todo mundo que dá liberdade para todo mundo que não deveria ser assim que não deveria ser assim ninguém tem mais respeito ninguém tem mais respeito por nada desse país mas eu acredito que o passou no passado o tempo nós vamos sim cultivar uma democracia mas vai ter que ter mudança radical para combater esse vírus essa doença que é pior que é a pandemia essa doença que é os corpos que tem e toda a nação brasileira é seu presidente eu só quero falar aqui agora eu fiz aqui nunca mais tinha feito porque já teve tantas indicações tantos pedidos tantos governadores recentes e passados que vamos pedir para que o prefeito possa fazer alguma coisa a respeito disso mas como todos os senhores vereadores conhecem a atuação do Riacho do Riacho do Riacho do Riacho lá na avenida lá na avenida do senhor do governo todos os anos todos todos os anos o prejuízo que vem causando a população daquela região a população daquela região na época de inverno na época de inverno exclusivamente porque na avenida foi construído os moeiros e esses moeiros não é porque eles não devaram até o Riacho desce sujeiras e que logo ele fica tampado tampado logo que vem o inverno assim prejudica a população da Camarulia que seja que seja construído uma ponte seja estirado os moeiros e construído uma ponte na vida do senhor com o viagem tiramos lá para acabar realmente da situação difícil que vem se prejudicando sabemos que a lei não pertence mais à prefeitura porque fizeram algum momento e aquela avenida ela passou ao domínio ao domínio do desistir é por isso nós estamos passando aqui eu pretendo pedir para que o desistir o desistir encontrou a ponte para salvar a nossa nossa daquela formada também são pedidos a mesma coisa existe os moeiros também na avenida eu lembro da guiava do iaxi da guiava ali vizinho a avancadora de piranga nós estamos pedindo ao excelente seu prefeito para que sejam tirados os moeiros serem construídos no abuso não é tão difícil isso não é uma avenida tão larga mas todos os anos também se vê aquela mitad da população daquela região corsoeiros entupidos tampados prejudicando aquela população eu como prefeito na década na década passada na década passada eu queria ir lá uma rua onde que o coelho no arroz no primeiro arroz acima da avenida eu me 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 deixei a zoeira mas eu resolvi o problema nunca mais terminado eu abraço eu no início da sessão não observei mas esta indicação eu já fiz já tem uns três anos aqui na câmara desde o primeiro ano que eu já venho trabalhando nessa reivindicação aí dessa ponte da avenida de Aguiar mas vossa excelência pode assinar comigo que eu já tenho aprovado aqui viu aí fica a seu critério e parabenizar porque realmente a gente precisa evitar que o próximo inverno lá aconteça o que aconteceu nesse inverno fica todo alagado ali aquelas casas ali as margens de Aguiar obrigado você tem um tempo de um minuto agradeço também pode tirar o meu pedido mas surpreendendo existe também no viagem na guarda um pedido meu de indicação já fiz o prefeito Gilberto Fiz para o prefeito Jair Rodrigo a construção de uma pequena pôr na Vila Parnaíba que hoje morreu uma criança morreu uma criança e eu não sei porque até hoje o prefeito ele me prometeu que ia fazer nada foi feito até hoje lá está os problemas fizeram um e nada resolveu a situação eu agradeço a vossa excelência cerra aqui as minhas palavras e que Deus proteja o mundo inteiro o Brasil o Piauí e meu que muito obrigado Obrigado o vereador o vereador o vereador o vereador o vereador inscrito ao grande expediente e dando segmento aqui aos nossos trabalhos Dando seguimento aqui aos nossos trabalhos nós vamos agora cerrando o grande expediente para a Bé da ordem do dia eu queria inicialmente da ordem do dia apresentar requerimento desta mesa diretora para a organização das sessões das demais sessões do mês de junho haja visto esse momento de pandemia e temos que estar evitando o contato presencial temos que realmente trabalhar por essa questão do afastamento social também não sabemos como ficará decreto o próximo decreto do município eu gostaria de propor aqui aos colegas vereadores que a exemplo do mês de abril e a exemplo do mês de maio esse mês de junho nós possamos agora que nesta sessão vamos concluir a votação de todas as proposições pautadas que possamos suspender as demais sessões e ficar a convocação de acordo com a necessidade de votação nas próximas matérias tramitadas nas comissões nós temos as contas do ex-gestor mesmo tramitando na comissão de finanças que em breve deve já deparecer ainda este mês para votação então a proposta é que suspendamos as sessões as demais e fique a critério da nossa convocação de acordo com o encaminhamento da necessidade das comissões para matérias a serem contadas tanto aqui do legislativo quanto alguma do executivo que chegue e que precise do nosso trabalho posso colocar em votação este requerimento com o sudo o vereador Fábio que está concluído da oposição porque como o decreto está se encerrando e a gente não sabe o que vai acontecer mas existe aí uma sinalização tanto do governo que está em como do município para que haja uma flexibilização poderíamos aguardar essa essa flexibilização ou não porque avendo a flexibilização nós temos que poderíamos retomar qualidades de sessões não havendo aí eu compondo o nosso que fique aguardando uma convocação essa é a minha sugestão ok vereador você pode agradecer alguma sugestão não não tem então encaminhando o requerimento seu Francisco para a apreciação para a votação dos vereadores requerimento de votação para que o cronograma das próximas sessões do mês de junho seja definido pela mesa diretora avaliando a necessidade de matérias a serem notadas matérias do legislativo do executivo e também observando o próximo decreto municipal vereadores que aprovam desta forma permaneçam como estão aprovado seu Francisco sete votos a favor e nenhum contra são sete vereadores aptos a votar e nós temos oito vereadores presentes na sessão que solicita para que haja votação em votação agora os requerimentos que estão na pauta da ordem do dia senhores com a votação simples e todas as matérias da ordem do dia são requerimentos então nós citaremos todos os requerimentos votaremos em bloco e se algum vereador se manifestar encontrar em algum requerimento ele pede a palavra e a gente dá a palavra ao vereador se o vereador se mantiver como está estará votando pela aprovação então em votação senhor francisco senhores vereadores senhor francisco senhor francisco requerimento requerimento número 4 autor vereador doutor exército vareador fabraga que é secretário desenvolvimento assistente social solicitando do executivo cobre de vários documentos daquele poder requerimento número 6 doutor vareador doutor exército exército para secretaria de cultura esporte lazer com a mesma finalidade requerimento de solicitação de documentos requerimento número 7 também de autoria vereador doutor exército 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 solicitando cópias documentos executivos requerimento número 8 vereador doutor exército 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 autores encaminhados solicitação de documentos da secretaria de educação doutor vereador doutor exército favorável requerimento número 9 encaminhados à secretaria de governo também com o mesmo fim de solicitação de documentos da mesma forma requerimento número 10 11 12 13 o 10 encaminhado à secretaria de infraestrutura o 11 encaminhado à secretaria do meio ambiente o 12 encaminhado a secretaria de saúde e o 13 encaminhado à secretaria de desenvolvimento econômico turismo todos de autoria do vereador 2R vereador fábrica requerimentos pautados colocados em votação vereadores que aprovam e permaneçam como estão aprovado senhor Francisco sete votos a favor e nenhum pode cerrado da ordem do dia o consulto plenário se algum vereador inscrito a minha explicação pessoal nenhum vereador inscrito às explicações pessoais com toda a cara encerrada de discussão mas não sei mas não sei mas não sei que todos fizeram presente também aos internados que nos acompanharam ao vivo via online via os portais Florian News Piauí Notícias e também o JC 24 Horas através de seis segundos destas empresas que a gente tem nessas pessoas que a gente tem que morar aqui conosco também agradecer aos ouvintes da Rádio Santa Clara a presença do Irmã Nunes da Princesa da Maralinda Difusora e demais presente boa noite só lembrando que a convocação da próxima sessão será definida e depois comunicar na mesa dele em todos os casos e depois está assistindo free não está assistindo free não 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 Obrigado.